Sejam muito bem-vindos, meus amigos do Signo de Touro, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou AVENUS no Signo de Touro. Desde já, te convido a se inscrever aqui nesse canal, peço que você deixe seu gostei logo no início do vídeo. É muito importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante, continue me desvendando e a gente pode crescer junto. Eu vou deixar aqui na tela, em algum lugar também, a minha apresentação e o meu convite para você conhecer o meu perfil no site Tarô Cartas Online. Você pode conversar comigo durante as tardes. E para consulta particular, também vou deixar o meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue somente o que ressoar. O restante liberta para o universo, que pode servir para uma outra pessoa. Se sentir no coração, dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa. Ok? Gratidão, universo. Vamos ver o que vem para o Signo de Touro. Com a mensagem, direcionamento ou alerta para o Signo de Touro, por favor, universo. Abrimos com o 6 de espadas. Reis de espadas. Gêmeos, Libra, Aquário. 10 de espadas. Mais uma energia, por favor, universo. 6 de paus. Signo de Touro, eu vejo aqui vocês alcançando uma vitória ao sair de uma situação muito tortuosa na vida de vocês. É como se vocês resolvessem dar um basta numa situação que vem atormentando vocês de alguma forma. Que vocês podem ter relevado por muito tempo. Aqui nós temos a Sacerdotisa, que é uma energia que vem falar de coisas que estão guardadas dentro de você. Vem falar de segredos, né? Também da sua intuição, de você seguir mais a sua intuição para encontrar o seu caminho. E o 3 de ouros, que é uma carta que fala muito de colaboração e trabalho. Então pode ser uma situação que você, onde você está inserido no ambiente, né? Onde você precisa colaborar com muitas pessoas. Mas de alguma forma aquilo não estava ali te satisfazendo, te fazendo bem, né? Pode ser que você não tivesse aí um reconhecimento material e também um reconhecimento de quem você é. Por aquilo que você faz. Porque a própria energia da Sacerdotisa fala de coisas que estão guardadas dentro de você. Então se alguém não te dá espaço para que você possa lapidar isso, né? Você fica com esse desejo e não consegue manifestar. Então aqui pode ser alguma coisa que te reprimir, é uma situação onde você precisa colaborar com pessoas. Gente, adeque a sua situação. Pode ser uma situação de relacionamentos familiares, de amizade, mas eu vejo aqui pessoas. Pode ser triângulos amorosos também. Para algumas pessoas, bem específico aqui pode ser uma situação de triângulos amorosos, né? Mas de alguma forma é algo que ou te prendia emocionalmente, porque mostra que você guardou muita coisa em relação a isso, né? Porque mostra aqui que é uma grande vitória você conseguir sair dessa situação. Porque mesmo sendo algo que te chateava, te trazia decepções muitas vezes, vocês foram aguentando, foram suportando. Então eu vejo aqui vocês seguindo um novo caminho, vocês fazendo uma transição. A partir do momento em que você consegue ser mais racional dentro de uma situação. Então agora eu vou encarar de uma forma mais racional. Eu vou deixar o meu coração de lado para fazer essa mudança na minha vida. Por que eu não estou tendo aí o reconhecimento, ou caso seja um triângulo amoroso, eu realmente já não suporto mais viver nessa situação. Só está me trazendo decepção, eu não posso mais aceitar isso. Principalmente aí para quem é a terceira pessoa também, né? Ou alguém que está num relacionamento e sabe que está sendo traído e continua ali aceitando por algum motivo. Que tem N motivos que podem levar a isso, porque nós temos aqui uma situação extrema, né? Um 10 de espadas é uma situação extrema, é uma situação onde você já não suporta mais. Então eu vejo vocês sendo racionais e cortantes para sair de uma situação. Caso seja uma situação de trabalho, se não tinha, você mesmo tendo todo o seu comprometimento e não tinha um reconhecimento nem financeiro e nem aquele reconhecimento pelo que você faz, né? Talvez aquele reconhecimento público, uma mudança para um outro patamar, uma mudança de cargo, né? Você vai fechar um ciclo para ir procurar, né? E ir em busca da sua vitória ou de lugares que realmente te valorizem, te deem aquele valor que você sabe que merece. E para outras pessoas, seja lá que tipo de relacionamento for, porque eu vejo realmente relacionamento interpessoal, para muitos é com mais de duas pessoas. Caso seja aqui situação de triângulo mesmo, que estava bem forte, é como se vocês se sentissem presos emocionalmente a essa situação, né? Porque tem aqui um quê de algo meio que abusivo ou algo que gere algum tipo de dependência ou emocional ou até mesmo financeira. É uma situação que não é fácil sair, né? Resumindo algo que não é fácil sair, que requer aí de você um grande esforço para que você saia. É por isso que chegou a esse limite, a esse patamar aqui. Então, para você sair dessa situação, é uma grande vitória você alcançar esse fechamento, né? Você conseguir fazer essa passagem, essa transição. Vamos clarificar aqui as cartas? Por favor, universo, eu peço clarificação para vocês de espadas. O louco. Muitos aí vão estar rompendo padrões, né? E se energias ao seu redor, energias externas, pessoas que observam, né? Ou pessoas do trabalho, pessoas da família que observam essa situação, não acreditam que touro vai fazer essa movimentação. Para muitos é algo tão abusivo, é algo que você guardou por tanto tempo dentro de você, que você suportou por tanto tempo, que quase ninguém acredita que você vai conseguir fazer esse movimento. Então, quando você realmente resolver fazer essa transição, pode estar pegando muita gente de surpresa aí, né? E também a energia do louco fala muito sobre isso, sobre você querer ter essa liberdade. E quando você acaba decidindo isso, você realmente não quer mais dar ouvidos a nada nem a ninguém. Você quer fazer aquilo que você se sente à vontade, simplesmente se sentir livre, se libertar dessa situação, porque não está fácil. Por favor, o rei de espadas. O julgamento. É a partir do momento que você se torna mais racional, que age com menos emoção, que você consegue julgar o que está acontecendo na sua vida e de que forma você vai mudar. Vai fechar esse ciclo, né? Muitos aí vivendo num ciclo, numa roda de samsara, né? Então, eu vejo vocês aqui conseguindo fechar esse ciclo a partir do momento que vocês passam a ser mais racionais. Aí sim, você começa a colocar tudo ali em pratozinho, em pus consigo mesmo e conseguir fazer os cortes necessários na sua vida. Aqui eu vejo você se refazendo, eu vejo você fazendo uma grande análise da sua vida como um todo e o que é que você pode fazer para sair dessa situação. Porque muitos se sentiam presos e não viam saída. A partir do momento que você deixa as emoções pra lá e age com a razão, você começa a ver soluções e ver que sim, você tem para onde ir. Você pode recomeçar do zero, né? Então, eu vejo aqui que você não vai ficar desamparado. Pés de espadas, por favor, universo. Rainha de paus. Independente de você ser homem ou mulher, é uma energia de manifestação. É uma energia de que quando você fecha esse ciclo, você realmente vai criar um novo mundo pra você, um novo destino pra você e vai tomar ações. O louco e... A rainha de paus, né? É aquela que faz, é a bruxa do tarô. Então, ela faz o que ela deseja. Ela manifesta. É uma energia de fogo. Fala muito de você agir. Porque aqui tem um processo onde você primeiro pensa e depois tem a situação onde você verdadeiramente age e fecha os ciclos que são necessários e dá o seu passo adiante pra sair dessa situação. Por favor, seis de paus. Sete de espadas. Quatro de espadas no fundo do deck. É como se vocês sentissem alívio ao sair dessa situação. Tá? Sentem que vão estar curados, vão poder descansar porque era alguma coisa que trazia muito desgaste pra vocês. Só que acontece aqui o seguinte, touro. Vocês têm que ter cuidado ou com a forma que vocês saem porque o louco... O louco... É... Pode falar muito sobre inconsequência também, né? Eu só quero sair dessa situação. Eu vou agir de qualquer forma. Eu não vou pensar aí... No que vem em seguida. Então, aqui tem um alerta pra muitas pessoas você pensar bastante porque tem essa questão do intelecto, da racionalidade, de você pensar, amadurecer suas ideias, né? Limpar o que precisa pra que você possa dar um passo adiante. E pra outras pessoas você precisa ter aquela segurança, né? Toda vez que você pensar que você tá saindo dessa situação, você precisa se lembrar que você tava num tempo tortuoso porque tem gente que tem medo de sair dessa situação e acabar carregando com você coisas que não são pra você carregar. O quê? Né? Pra muitas pessoas pode ser uma questão... É... Material que você, né? Quer ou vai carregar consigo que você não tem necessidade de levar mas aqui eu vejo que pra maioria vai ser uma questão emocional. É uma culpa que você carrega. É... É uma dor, né? É uma mágoa, um ressentimento. Então, aqui a espiritualidade vem te falar que sim, você tá saindo pra ser uma pessoa vitoriosa. Porque você não merecia essa situação que você estava passando. Então, toda vez que você pensar, quando você estiver fazendo esse movimento aqui, você tem que lembrar que você tá fazendo uma passagem para um tempo melhor. E que você merece esse tempo melhor. Porque muitos vão iniciar algo, mas aqui você já vai com o pé ali, ó, pensando. Olha, eu fechei esse ciclo, mas será que eu mereço iniciar um ciclo? Será que eu vou ser feliz depois desse ciclo? Então, é um alerta pra que você vá com segurança e não carregue consigo nada que você não deve, nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de ressentimento, principalmente aqui muito forte a questão da culpa. Porque muitos estão abandonando uma situação aí. Ok, touro? É isso que eu tenho pra você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo pra vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão. E até a próxima leitura. Tchau. Tchau. Tchau.